O prédio está localizado no Complexo Estação das Artes, no centro de Fortaleza, e foi projetado pelo arquiteto austríaco Henrique Folgari. Construído no ano de 1873, o prédio está situado no pátio da antiga Estação Central. A nova sede da Secult contará também com um anexo. Para recepcionar as autoridades, apresentações do Coral da Besse e dos bailarinos do Instituto Catiana Pena. Após visitarem as instalações, as autoridades assinaram os termos de compromisso para políticas públicas voltadas para a cultura e anunciaram investimentos, além da convocação de 18 novos servidores para a secretaria. No evento, também foi destacado o repasse de recursos para o fortalecimento dos sistemas municipais de cultura. Os municípios terão até o dia 11 de junho para manifestar interesse em fazer parte dos sistemas. As inscrições acontecem de forma virtual, especificamente no mapa cultural do Ceará. O objetivo é fortalecer a capacidade técnica, além de destinar recursos financeiros para as políticas públicas culturais. O investimento de 30 milhões de reais, em que os municípios é que definem quais são as atividades culturais que vão ter o apoio do poder público, porque nós queremos um sistema de cultura que funcione e que tenha colaboração da União, do Estado, dos municípios, que a Secretaria de Cultura dos municípios, que às vezes tem pouco recurso, especialmente nas cidades menores, que ela possa ter o recurso. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter os festivais juninos mais bonitos da história do Ceará. Nós estamos descentralizando 150 mil reais para cada município do Estado do Ceará. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, explicou que o governo federal tem investido cada vez mais na cultura do país e o Estado do Ceará não poderia ficar de fora. Nós queremos com isso também que o setor cultural também se apodere. E como é que faz isso? É justamente as cidades fazendo o seu plano cultural e dando acesso, lançando os projetos, promovendo festivais, porque a cultura, para além da nossa identidade, gera dinheiro e renda. Luísa Sela, que se prepara para encerrar a gestão da Secretaria da Cultura do Ceará, deixa um legado para a cultura do Estado. Enquanto secretária, a nossa construção é para o fortalecimento das políticas públicas do Estado do Ceará. Não é uma ação pessoal, individual. Então eu, de fato, vou deixar a secretaria daqui a um dia, mas tenho muita confiança na equipe. Eu sou militante da cultura, antes de tudo. Então ver as políticas culturais fortalecidas, recolocadas e reposicionadas no seu lugar de merecimento, para mim é uma satisfação e uma alegria muito grande. Jessiula Fonseca, que atualmente exerce o cargo de secretária executiva da Secult, substituirá a Luísa Sela no comando da Secretaria e dará continuidade aos projetos e políticas públicas de valorização da cultura no Estado do Ceará. Já temos alguns anúncios de prioridades que a gente fez hoje, como esse repasse fundo a fundo para o fortalecimento do sistema estadual da cultura, dos sistemas municipais. Então até as nossas prioridades agora é fazer esse repasse de 15 milhões fundo a fundo, é finalizar a execução dos pagamentos da lei Paulo Gustavo e fazer o planejamento da política nacional de Blanc, que a gente também tem que começar a executar daqui a pouco, para além das ações contínuas de que a gente já realiza.